Orientar os consumidores e incentivá-los a exigir os seus direitos. Esse é o objetivo de uma campanha de conscientização lançada nesta terça-feira. Com o tema O Valor do Seu Dinheiro, a campanha tem como público-alvo a classe média brasileira. Comprar faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. Seja comida, roupas, calçados, livros, todo mundo sempre acaba estabelecendo alguma relação de consumo. Eu costumo viajar bastante, gosto de comprar, por exemplo, trocar de celular. As coisas assim, né, que é fácil, acessível, entendeu? Os preços estão caindo, aí a gente gosta de comprar essas coisas. Estou até bloqueando o cartão para não gastar mais. Pesquisa divulgada nesta terça-feira revela que desde 2004 foram registrados mais de 9 milhões de atendimentos nos órgãos de defesa do consumidor no país. Segundo o estudo, quem tem entre 31 e 40 anos busca mais esse atendimento. E as mulheres são as que mais procuram os PROCONs. As principais queixas são relacionadas com as áreas de telecomunicações, serviços financeiros e produtos. Isso é importante o cidadão saber. É que aquela reclamação individual dele, que vai para o PROCON, além de ter sido resolvida ali individualmente, ela repercute do ponto de vista nacional e pode se transformar numa ação para melhorar a vida de outros tantos milhões que não tiveram a oportunidade de reclamar. E para orientar os consumidores e estimulá-los a exigir os seus direitos, o Ministério da Justiça lançou uma campanha de conscientização com o tema O Valor do Seu Dinheiro. O público-alvo é principalmente a chamada nova classe média. De acordo com o Ministério, esse segmento já corresponde a mais de 50% da população brasileira. A campanha já está sendo exibida na televisão, em peças publicitárias nas ruas, ônibus e metrôs das cidades e também será feita nas redes sociais. Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende para você também tem que saber. Nós pretendemos cada vez mais dar amplitude à questão dos direitos do consumidor num país que cada vez tem mais consumidores. Quanto mais pessoas saem da linha da miséria, mais entram na esfera de consumo e mais essa questão dos direitos deles acabam sendo colocados como uma nova dimensão para a sociedade. Para o Ministro da Justiça, os consumidores precisam conhecer melhor os seus direitos e saber como exigi-los. Você pode fortalecer o PROCON, você pode criar decretos, estabelecer normas, mas se o consumidor não tiver consciência de que ele tem que lutar e exigir o seu direito, se você não tiver um apelo social pedagógico, essa questão acaba não saindo do papel, por maior que seja e melhor que sejam as intenções de qualquer governo.